E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Estou no Saber Simulator, beleza? Que é basicamente sabre, né? Um sabre de luz aqui que eu tenho. Não, sabre de luz. Ele é de luz, tá? Não é escuridão, não. Espero que você deixe seu like aí já no início pra não esquecer, cara, né? Porque tem muita gente que esquece aí. E a meta de like pra esse vídeo aqui é 2.000 likes, beleza? Cara, esse Nubia aqui é muito forte. Ele tá com roupa de bem correr, mas ele é muito forte. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ficar bastante forte nesse jogo, beleza? Eu comecei agora, mas eu vou dar dica pra iniciantes, que eu já testei o jogo e tudo mais. Ele demora, galera, assim mesmo, ó. Atualizar aí a roupa das pessoas. A aparência. Quer ver que eu tô sem rosto? Não, eu tô bem forte até. Me vi forte não, tá bem forte mesmo a cor dele aí, tá de boa. Forte eu não tô não, tô fraquinho mesmo, galera. Mas eu tô forte não, que eu sou noob aqui ainda. Tô me chamando de noob. Vou mostrar pra vocês aí como treinar mais rápido, beleza? Porque, cara, eu já entrei de noob, galera. Porque assim, ó. Se eu saio e fico aqui parado no meu canto quieto, vem uns caras aí que eles focam tanto pra querer te matar, mas tanto que eles tentam te matar que você tem que correr o mapa inteiro, correndo aí desesperado pra que ele não mate você. Quer ver, eu vou ficar quieto aqui no meu canto, ó. Fica quietinho aqui, ó. Só tem um carinha ali. Só tem esse aqui só. Se você decidir me matar do nada, mano, eu vou ficar puto na moral. Não, ele tá de boa. Aquela, foi um cara... Não, foi aquele ali, não. Foi um cara parecido assim que ficou correndo pra trás de mim, galera. Ele não parava, não parava. Ele não desistiu. Ele não desistia, cara, de correr atrás de mim. E vamos lá, nós vamos equipando aqui umas bolsas, galera. Porque esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Nem aparece. Nem aparece pra você ter ideia. Você clica no que aparece e você compra, beleza? Que depois aqui, ó, não aparece nenhum. Porque não tem pra comprar. Só que a imagem não tá aparecendo mesmo. Não tá carregando. Não sei por quê, cara. Não tá carregando. Eu dormava mesmo, é isso. Ó, no que você compra um, aparece outro. Se você clicar no nada assim, você vai conseguir comprar, beleza? E o que eu vou fazer agora, galera, ó. É treinar. Começar pra vocês ficando mais fortes cada vez mais aí. E pra quem começar o jogo, eu vou dar dicas. Primeiramente, o sabre, ele é... Algo que te dá a coleta maior, né? E dá mais poder também quando você for bater em alguém. Você bate em alguém, ó. Matei um cara ali sem querer. Sem querer mesmo. Ele é fã porque acho que ele entrou no grupo também. Eu acho no grupo do... É no grupo do cara aí. Eu acho que dá alguma coisa. Vamos entrar no grupo rapidão. Mas se der alguma coisa, eu já falo pra vocês. Pra vocês entrarem também, cara. Olha isso. Pega esse cara. Ai, matei. Eu tô pro agora, galera. Tô ficando forte demais já. Ficando melhor que ele já. Não vou entrar não. Porque eu não sei se dá alguma coisa no grupo deles não, galera. Então, vou ficar assim mesmo. E eu vou deixar o servidor VIP pra vocês na descrição. Pra vocês estarem entrando aí. E treinando mais rápido aí, beleza? Que os outros. Porque assim... O povo fica te matando. Você não pode passear por aí. Você não pode tirar um pouco da vantagem do mapa. Aí, ó. Passear um pouquinho. O povo já quer te matar e tal. Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara aqui, ó. Já. Ah, não. Ele tá no modo safe também. Você pode treinar no modo safe, galera. Quando você pisa na grama, você sai do modo safe. Quando você pisa aqui, você fica no safe. Beleza? O negócio em cima aparece mostrando que você tá em safe. Quando o cara não tá em safe, o cara morre. Tá vendo? E o cara tá querendo vir atrás de mim ali, ó. Ah, tá. Ele não veio não. Beleza. Tô bem. Tô bem. Tô bem. 2 mil. Vamos comprar alguma coisa aqui, galera. Aconselho você já juntar um pouco. Quando ficar comprando tudo, o seu treinamento ele para um pouco. Você fica me matando ali, ó. E ele é noob também. Só que eu tô muito fraco. Tem também aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês lá. Tem que ir pra frente. Aqui mostra, tá vendo as minhas coisas aqui? Ó, meu total kill. Meu status. No caso aí, né. Aparece muito longe. Pra quando aparecer longe assim demais, você apertar pra vender. E aqui em cima onde você vende, você fica fazendo safe automaticamente, ó. Só você sair e entrar e você vai vender aí. Tá vendo, ó. Sair e entrar. Não pode ficar em cima também, entendeu? Mas sair e entrar, você vai vendendo aí as quantidades que você puder aí. Que você coletar. Já era. Vamos comprar um sabre mais forte que esse aqui. Vamos lá comprar esse aqui, ó. Vamos comprar esse aqui. Vou comprar agora esse aqui, ó. Quando vai comprando, ele vai aparecendo. Tá vendo aí, ó. E já foi. Já tô liso já. O dinheiro já não dá. Agora vou aqui no DNA. Começou a aparecer as imagens aqui. Demora mesmo, galera. Pelo visto, demora bastante aí pra aparecer. É comprando e aparecendo mais. Tá vendo? Precisa comprar, ó. E assim vai. Não fica preocupado não que tá desaparecido assim. Se não quiser chegar nada. Que é normal. 24 e 24 vai longe, viu? Agora se melhorou. Olha isso. Ele tá atrás de mim, ó. Ele parou. Ele desistiu porque ele quer matar o carinha ali, ó. Mas ele vai atrás de mim, ó. É isso que eu falo pra vocês. Quando a gente vai atrás de você... Presta pra vender em estilo ali. Beleceus, sei lá. Presta pra vender. E tá GG, cara. Vou matar esse cara aqui que ele tá... É. É, dá pra treinar mesmo morto. Dá pra treinar, ó. Vou até jogar aqui e vender, ó. Consegui até vender mesmo, morto. É tipo isso. Ele lá em cima não sei o que que é. Lá em cima ainda não. Tem gente lá em cima, mas não sei o que que é. Tá subindo lá pra ver. É, o cara me matou aqui. Não deu muito certo subir aqui em cima, não. Vou pegar aqui pra vender, ó. Vendemos. Botamos aqui de novo. Já era, ó. Fica aqui, ó. Clicando aqui. E apelando pra vender, ó. Tô zoando. Vendendo não vai, galera. Se você estiver em cima. Se você estiver longe. Tipo assim, ó. É a mesma coisa com o teleporte, né? Ficar em cima não vai vender automaticamente. Então, mas se ficar assim, de voltando mesmo. Olha só. Nuban tá ficando forte. Vamos lá comprar o que a gente já pode comprar, né? Que é de dois mil. Aqui, ó. Dois mil e cem, no caso. Eu não tenho esse dinheiro ainda. Vamos só jogar aqui mais um pouco. Ó. Vendemos aí. Agora vamos comprar o outro, beleza? Faz a conta certinha aí, cara. Senão vai ficar bem perdido. Pronto, ó. Vamos com a Big. Vamos com a Big Bacon, né? Big Bacon. Big Bacon. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, amiguinho. Vamos brincar. E é forte, é forte. Só tem o título de Bacon. E também tem isso aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Matou o cara sem querer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Classe. Aqui tem um negócio de dois milhões. Isso aqui dá, tipo, duas vezes mais pra você. O outro vai, com certeza, deve dar quatro ou três vezes mais pra você. Você tem que comprar um pra desbloquear. Isso aqui, basicamente, duplica tudo que você tem. Entendeu? Tipo isso. Então, é um aprendiz. Nós é noob. Depois vira aprendiz. Depois vai ficando mais forte. Mas não pode até virar o rei das galáxias aí. O poderoso chefão de Narnia aí, cara. Eu vou matar esse cara aqui. Não dá pra matar ele, não. Ele só aparenta ser fraco, mas ele não é. Não é que minha espada é mais fraca que a dele, com toda certeza. Com certeza, com certeza. Meio espaço aqui da minha mochila agora é cinco mil, cara. Que da hora, né? Mas as carinhas aqui, toma aí pra você aprender também. Aqui, as que eu li para de mostrar aqui o que o strike aqui é só você vir aqui que você vai ver a quantidade de quilo que você tem na real, né? Realidade aí. Tem um total de quilo de seis. Mas esse cara aqui, ah, não tá safe, ó. Pisou nessa parada. Ah, não. Ele tá safe, não sei por quê. Que não deveria ficar safe aqui, não. Ele tá safe, eu acho que ele tá parado ou alguma coisa assim, ó. Sem pegar na espada, não. Não tá nada a ver isso. Olha o cara me matando. Olha isso. Fica no vendendo aí mesmo, ou na loja ali também, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também o que dá pra vocês fazerem, ó. Vamos aqui vender. E vamos subir ali em cima, ó. Sobe nessa parada aqui. Se você subir. Aqui vai aparecer a loja. É só você fechar. Aí agora você fica aqui em cima, né? Total de caso de acontecer alguma coisa, você tá de boa aqui. E tá safe também. Ali tem construções a ser feitas ali também, ó. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Eu acho que vai vir algum tipo de coisa mó da hora. Olha os caras todos com sabre de luz ali no meio, ó. Os chefes daqui, os donos, né? O criador. Ele deve ser o criador principal. O Renio e Dev. No caso, ele é criador do Thursday Hunt Simulator. E do Pet Mine Simulator. Galera, comprei o VIP aqui só de Zoho mesmo pra eu saber como que era. E sai um nome VIP, VIP, ó. Que bagaça é essa, véi? Ele não é muito boa, não. É só 55 só. Deve ser melhor. Pelo menos o espaço na mochila é bastante, né? 20 mil. Do VIP. Eu não tô esperando isso aqui pra vocês nada, galera. Isso aqui não vai deixar você... Ah, deixa eu ir mais forte? Não. Eu só comprei depois que eu cheguei até o patamar. Porque tem coisa muito melhor que eu posso comprar aqui já, ó. Posso comprar isso aqui que é de... Cadê ele? Não aparece. Aí, meu Deus. Se 10 mil mais... Ah, não. Isso aqui, ó. Isso aqui. Aí, ó. Também é 5 mil. Eu posso comprar ele já. 1.300, né? Deixa eu ver. 5 mil e 300. Vendi, ó. Tem já o suficiente aqui. Ó, que cara safado. Me matando assim do nada. Por que tá me matando nada? Ô, roupinha que não dá pra ficar usando não, galera, viu? Deixa eu comprar aqui essa aqui de 5 mil e pouco, ó. E só diz o mesmo. Comprei isso pra testar como que era, ó. 2.62. Tá bom, tá bom. Ó, lembrando. Se eu ver o vídeo na descrição, é nóis. Eu acho que já falei já. Eu tô falando de novo só pra repetir mesmo. Vamos bater no carinha aqui, tá parado, ó. Vamos juntar aqui, vamos juntar aqui, ó. É o Bacon Hair desumilde. Desumildade demais esse Bacon Hair, velho. Não tem como segurar ele não, galera. É um cobra, é um jararaca isso aqui. Vamos matar essa mina aqui, ó. Tá paradinha, não dá. O carinha tá socorrendo ali também. Não dá pra matar ele. E tem alguém vindo me caçar aqui, ó. Deixa eu ver se eu bata esse cara aqui, ó. Matei também. Tamo aí pra você aprender. Vamos pegar o cara ali, ó. Foge não! Ô, foge não, amigo! Vem cá, vem cá, o Bacon Hair. O Bacon Hair vai nervoso na direção dele, ó. Chega, vai brabo, ó. Vai brabo, ó. Corre! 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 Eu sou bem mais fraco que ele, velho, eu acho. Deixa eu ver, Vitinho. Como é o nome dele, Vitinho? Cadê? Ei! Peraí! Calma aí, moço! Ó a mina, matou ele, velho. Qual que é o nome dela aqui? Mica? Caraca, tem 24 mil! Ela vai me matar com certeza. Toma aí. Vem brigar, então. Vem brigar, então. Me pegou, que mentira, velho. Que leg é esse? Mina largada réplica, batendo os outros de 5 metros de distância, 1 quilômetro. E 1,5 quilômetro de distância ela batendo em mim. Tô zoando tudo isso também não, né? Tô só aumentando mesmo pra dar um... Aí, ó. Matei os dois, toma aí pra vocês aprenderem. Que striker! Que striker! Esse cara não dá não pra competir, galera. Galera, ele mata, sei lá, 80 mil pessoas. Não tapa só. Vou matar esse carinha aqui agora. 800 eu tô batendo, ó. 800 a 1.000 eu tô batendo, cara. Que top, né? Acho que ele vai sumir o escudo dele primeiro, viu? Ó, vou batendo ele primeiro. Aí eu vou ganhar. É, perdi. Feio demais. Muito feio que a espada dele é bem melhor que a minha também, né, cara? No caso aí, então... A desculpa nossa é essa. Desculpa de perdedor. A espada dele é mais forte! Tem mais 8.000 aqui, ó. Winx. Deixa eu ver se eu posso comprar já. Matei o cara aí sem querer, velho. Total, sem querer. Deu nada aí. Vamos comprar essa aqui, ó. Pronto. Consegui. Olha isso. Olha que... Que malvado que eu tô agora. Quem é esse aí? É o Vitinho? Esse aí é o Vitinho? Não. O cara é diferente. Matei. Vem cá você também, vem. Vem cá você também. Vem. Matei dois. Ó, caraca, velho. Esse aqui me matou. Ele me matou. Esse cachorro latindo. Meu Deus do céu. Mas então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Deixa eu te dar like. Não esquecei disso. Foi um vídeo bem simples, mas mostrando como eu comecei. E vocês vão ver desse jeito que eu tô indo aqui, ó. Como que eu vou ficar. O VIP não dá nada a mais. Só dá mochila fraca e uma coisa fraca só. O VIP é uma merda. Eu não compro VIP não, tá? Então nós estamos, gente. Fui.